Quase um mês depois da maior tragédia aérea da história que matou 71 pessoas na Colômbia, a nossa equipe conversou com o radialista Rafael Renzel, um dos sobreviventes do voo da Chapecoense. Ele recebeu o repórter Diego Antunes em casa e contou detalhes do que se lembra do acidente. Nós estamos conversando e gravando essa entrevista 24 dias depois do trágico acidente com a Associação Chapecoense de Futebol e mais do que isso, com muitos profissionais de imprensa, amigos, colegas nossos que infelizmente se foram. Rafael, o voo estava sendo totalmente tranquilo desde Santa Cruz e La Serra? Pegamos uma pequena turbulência no meio do caminho, mas isso aí é comum nesses voos, lá a 2.200 metros de altitude. O voo estava muito tranquilo, até tranquiliza as famílias que perderam seus parentes, seus irmãos, seus pais. Dizer que estava todo mundo muito feliz de estar ali presente, que não houve gritaria, como foi dito no primeiro momento, que não houve absolutamente pânico nenhum. As pessoas simplesmente ficaram preocupadas por ter desligado os motores, as turbinas, consequentemente não gerou mais energia e aí ficou tudo às escuras. Eu lembro que eu sentei no banco, coloquei, eu estava sem o cinto, na hora que deu esse problema, eu coloquei meu cinto de segurança e assim, depois de alguns minutos, eu até falei para o Renan, que estava do meu lado, falei, olha Renan, acho que o pior já passou, porque a primeira impressão que você tem quando desliga tudo é que vai cair o avião. E o avião planou, ele ficou planando ali, tentando achar, imagino, o escapar dos morros, enfim, e não foi isso que aconteceu. Então, realmente, assim, foi um silêncio muito pavoroso e eu não lembro do impacto que aconteceu, eu apenas lembro que acordei, imagino que horas depois, não sei precisar também quanto tempo foi, eu sei que já tinham resgatado tanto os dois bolivianos, quanto o Alan, quanto o próprio Fouman, que estavam juntos, inclusive no mesmo banco. E, então, assim, mais uma bênção, né, porque eu despertei justamente no momento em que algumas luzes vinham na minha direção e que pessoas puderam chamar os socorristas para me retirar de onde eu estava. E quanto que você se deu conta do que havia acontecido ou da grandiosidade desse acidente, enfim, de tudo que estava acontecendo ao seu redor, enfim? É, eu, assim, imaginei, a hora que eu acordei, que eu levei um susto, assim, pelo ambiente todo que estava, né, eu fiquei muito lúcido, assim, mas eu imaginava que era um sonho, né, aquele sonho que de repente eu pensei, poxa, eu vou, de repente eu reclinei o banco e, porque a viagem estava há quatro horas de viagem, quatro horas e pouco, estava cansativa já, e que eu iria acordar, né, só que não acordava, era aquela realidade mesmo, né, então, eu não vi fuzilagem, né, não vi nenhuma parte do avião, infelizmente eu vi o Renan do meu lado, o Tiama do meu outro lado, já os dois sem vida, e aquelas luzes, assim, me deram uma força muito grande, né, para tentar reagir, para tentar chamar a atenção das pessoas que estavam vindo ao meu encontro, não sei se eram quatro horas que tinham se passado, cinco horas que tinham se passado, eu estava com muito frio, eu estava com muita sede, né, eu consegui tirar alguns galhos, enfim, que estavam ali, mas eu estava com sete costelas quebradas até, não sei como é que eu tinha força, né, para gritar por socorro. Bom, para a gente encerrar, a retomada, está conseguindo ficar longe do microfone, de narrar o jogo da Chapecoense, de estar em contato com o teu dia a dia? Se Deus quiser, no dia 9, a gente vai retomar nossas funções no rádio, e assim que tiver o primeiro jogo da Chapecoense, ou até o amistoso do Brasil com a Colômbia, no próximo dia 25 de janeiro, que Deus queira que a gente esteja bem fisicamente, para poder ir até o Rio de Janeiro e contar essa homenagem ao nosso verdadeiro. Muito bem, conversamos aqui com um dos sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, que voltou, tem muita história para contar ainda, e com certeza vai ter tempo para isso, mas principalmente contar as histórias daqui para frente. Grande abraço a todos.